Olá, tem uma semana que o YouTube deu um aviso que ia remover a página de envio da versão clássica, a versão mais antiga do YouTube da página de envio de vídeo. Era esse aviso aqui, ó. Atenção, o update clássico será removido em breve. Saiba mais sobre esse novo update do YouTube Studio. Era essa função que o YouTube vai remover aí. E vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Quando você clicar aqui em criar vídeo, enviar, vai ficar desse jeito aqui, não vai ter mais para voltar para a versão clássica. E qual o impacto que isso vai provocar? O primeiro impacto é que você vai ter que acostumar com a versão nova, né, de envio, que é essa aqui. E o segundo é que aqui, ó, aqui no meu canal ainda está ativo ainda essa função ainda, mas vai ser removido. Quando eu clicar aqui em fazer envio para a versão clássica, acessar o sistema de envio legado e ir por lá, vai direto para a versão clássica, aquela versão mais antiga, tá vendo? Você clicar aqui e enviar os vídeos. A única coisa que vai acabar acontecendo é que ele vai remover essa ferramenta aqui junto, ó. Que eu tinha até feito um vídeo no meu canal, né? Mais antigo, que é essa aqui, ó, que tem aqui que eu estava fazendo, né? Aqui na página de suporte, né? Já estava falando que eu estava prevendo que ia remover essa ferramenta também, junto com a versão clássica do... A página de versão clássica de envio de vídeo do YouTube. Aqui, ó. Aí você pergunta, pra que... E que depende dessa ferramenta pra poder enviar esses vídeos, né? Essa ferramenta... Tem até um vídeo no meu canal falando sobre essa ferramenta, né? Qual o impacto que essa ferramenta iria fazer... Acontecer? Essa ferramenta serve pra exportar vídeo do Google Foto, né? Tá aqui, exportar a volta aqui do Google Foto e clicar aqui e ia... Exportar o vídeo pra YouTube aí e postar. Ele era diretamente tirado do... Exportar direto também do Google Drive. Ia aqui no Google Foto, né? E fazer isso aí. Exportar o vídeo e depois passar pro YouTube. Eu ia vir aqui fazer upload, né? Exportar daqui, ó. Do Google Drive. Exportar o vídeo daqui, né? Exportar o vídeo daqui, né? E passava pro Google Fotos. Pra cá, pro Google Fotos. Depois exportar pro Google... Pro YouTube, né? Exportar por aqui. Aí não vai ter mais o botão. Aí não vai ter essa opção aqui mais não, viu? Aí vai ser difícil se exportar. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Uma novidade, né? Você pode pedir pra YouTube... Pra ele adicionar outra função aí pra poder exportar o vídeo... Do... Do Google Drive diretamente. Assim, ó. Vai clicar aqui em enviar, né? Eu já tinha até feito outro vídeo aqui, mas... Aqui, esse vídeo aqui. Que era... Que era exatamente pra isso. Clica aqui, ó. Enviar vídeo. Vai ficar... Fazer envio versão clássica. Aqui na... Aqui tem um... Tem uma função aqui, ó. Um link. Vou até deixar na descrição pra vocês aí, né? Clica aqui em envio legado. Aqui... Aqui tem um link que você pode pedir uma função pro YouTube aí. Só clicar nele aqui. Só clicar aqui nele aqui. E clicar no... Quem usa o Google... O Google Chrome, você pode traduzir ele aqui, ó. A página. Pra usar a página aí. Você pode mandar um... Um feedback, né? Um... Mandar um sugestão pra eles lá, né? Já tá traduzido aqui. Você basta clicar aqui em próximo. Aí você vai responder o questionário, né? Vou botar aqui, ó. Esse aqui. Essa opção eu vou escrever aqui, né? Só que você tem que usar um Google Tradutor pra poder colocar a tradução em inglês pra cá, né? Aí vai te fazer uma pergunta. Eu vou colocar isso aqui, ó. É porque o YouTube não é uma função para exportar vídeo do Google Drive. Vai traduzir pra inglês? Vai copiar a cópia em inglês aqui, ó. Vai colar lá no site. Aqui, ó. E avança. Vou colocar aqui assim que não está bem. O segundo aqui eu vou colocar não... Vou botar alguns dos meus vídeos. Vou colocar. Bota aqui. Voltei para a versão clássica várias vezes. E vou botar aqui e dar outra resposta aqui. E vou colocar aqui, assim, ó. É porque a página de envio de vídeo do YouTube não tem a função de enviar vídeo do Google Drive. Aí você digita lá e vai copiar esse inglês aqui. Vai colar lá na página. Cola aqui. E clica em próximo. Tá respondido aí. Próximo. Que é a última opção. Algo faltando aí. Sim. Tem sim. Apaga de cima e deixa de baixo. Não tem a função de enviar vídeo do Google Drive. Copia aqui. E cola aqui em cima. O que eu mais gosto é... A página de envio mode é muito bonita. Moderna. Eu vou copiar aqui. Vou colar lá. A segunda opção aqui embaixo. Aqui eu tô respondendo aqui. Tá aqui. E o último é esse aqui, ó. Mais ou menos é esse aqui, ó. Eu odeio muito ter que baixar vídeo para meu PC do Google Drive para depois para subir para o YouTube. É só isso aqui agora. Eu vou copiar lá o último. E tá aí. E próximo. Pronto. Já tá respondido aí a questionário. Era isso mesmo. E tinha outra opção aqui também, ó. Na página mais... Aqui, ó. Que já foi removido, né? Tem essa função aqui também, ó. Você poderia responder aqui também, né? Clicar aqui, ó. Tá aí, eu já... Agora eu copiei aqui os dois aqui, ó. Copiei aqui, eu coloquei lá também. Selecionar a parte aqui do... Da página. Coloquei. E coloquei em cima. Coloquei a página em português também. E tá aí. E coloquei em enviar. Pronto. Tá aí. Agora eu vou deixar tudo na descrição pra vocês aí. O link... De envio do... Para pedir o pedido para poder colocar essa função, viu? Tá aqui, ó. Vai tá aqui embaixo. E o mesmo link aí. Pra quem já foi removido, né? Não tem como acessar esse link aí. De primeira. E aí é só. É isso mesmo. Compartilhe, comente e deixe o like. Se for deixe o like, valeu. Tchau. Até a próxima. Fui.